Olha bem aqui nos meus olhos E o meu amor não acabou Não me imagino longe de ti Desculpa, sou uma boba assim Independente vinte dessa situação Você ganhou de novo o meu coração Nunca mais quero ficar longe de você Eu sei o que eu passei, jamais quero te perder Não consigo imaginar isso a minha vida sem ti Te amo e quero você só pra mim Tomei uma decisão pra toda essa situação Casa comigo, coração Eu sei que mais um ano passou E o nosso amor não acabou Não me imagino longe de ti Desculpa, sou uma boba assim Independente vinte dessa situação Você ganhou de novo o meu coração Nunca mais quero ficar longe de você Eu sei o que eu passei, jamais quero te perder Não consigo imaginar isso a minha vida sem ti Te amo e quero você só pra mim Tomei uma decisão pra toda essa situação Coração Casa comigo, coração Casa comigo, coração Independente vinte dessa situação Você ganhou de novo o meu coração Coração Fica longe de você Eu sei o que eu passei, jamais quero te perder Eu sei o que eu passei, jamais quero te perder Eu sei o que eu passei, jamais quero te perder Não consigo imaginar essa minha vida sem ti Te amo e quero você só pra mim Tomei uma decisão pra toda essa situação Casa comigo, coração Wasser Você vê o que eu passei, jamais quero te amar Itu ficar longe de você